Alunos e funcionários foram evacuados de uma escola em Deerfield Beach na quarta-feira a quatro, depois que uma possível ameaça de bomba foi comunicada por telefone, segundo as autoridades. De acordo com o xerife de Broward, a possível ameaça foi relatada às 11h34 da manhã na Somerset Key Academy Middle and High School. Os oficiais dos xerifes de Broward e os detetives da Unidade de Gerenciamento de Ameaças responderam ao chamado e estão investigando o incidente. Mais tarde, as autoridades confirmaram que a escola havia sido vasculhada e que os alunos haviam retornado às aulas. As investigações continuam. Você que está aqui assistindo Gazeta, eu sou a Dani da Toyota, que estou a mais de cinco anos ajudando a comunidade brasileira a sair com o seu carro novo ou seminovo. Você vindo através desse anúncio, você vai ganhar um super brinde. Me chama que eu te conto mais.